José Júnior fez da mochila uma espécie de corda para se amarrar ao tronco de uma das árvores entre estes dois prédios, no campus da Universidade Federal do Espírito Santo, em Goiabeiras, Vitória. O protesto do estudante do quarto período de filosofia foi contra a derrubada das espécies para a construção de um prédio na área. A intenção é que tenha uma articulação, uma reunião, para poder paralisar essa derrubada até ter uma reunião com os estudantes para poder ver um outro local para a construção desse prédio. Colegas da UFES apoiaram a manifestação do estudante. É um protesto totalmente válido, já que hoje em dia se discute tanta questão do meio ambiente, por que não fazer a construção dessa biblioteca em um lugar que não seja arborizado, que não tenha tantas árvores aqui que sejam tão antigas na universidade. Felipe diz que o principal motivo da insatisfação dos estudantes é o fato de eles não terem sido ouvidos sobre a obra. Apenas eles chegarem assim, a gente vai construir ali e acabou, e vai ser um benefício para eles, mas eles não sabem se é um benefício para a gente. Mas a diretora do Centro de Educação da UFES afirma que a construção do prédio não apresenta irregularidade e que as entidades que representam os alunos foram chamadas para discutir a obra. Lamentamos muito que eles não estivessem presentes no momento que foi possível e chamado todos para a conversa. E existe autorização, inclusive, para a derrubada dessas árvores? Existe autorização. Foi feita uma avaliação de engenheiro florestal, tem toda uma descrição, foi feita consulta a SEAMA, né, e a instituição tem seus fóruns competentes de avaliação técnica. E aí E aí E aí